Mano, joga sem conta no meu peito e você leva ela Ai, demorou agora Bora, sem conta e você leva ela Bora, é minha, vamos fazer um dude Nossa, você tá doido Gente, gente, gente Para na porta, para na porta Aqui, para na porta Calma aí, calma aí Para todo mundo aqui, para todo mundo aqui Para todo mundo aqui, isso Para todo mundo aqui Gente, aqui, fila única Fila única Fila única aqui Opa Oi Você tá de sacanagem Mas não foi nosso, não foi? Não fui eu Não, não, apareceu um desgraçado e pegou meu carro agora Eu vou tentar organizar o pessoal aqui, tá? Faz um favor para mim, então Manda eles pararem nessa rua ali, junto com aquele guincho ali Aonde? Pular de lá? Você não acha melhor aqui nessa fila aqui, não? Fazer assim Aqui na curva aqui Pode parecer algum mal intencionado aqui Levar todos os carros numa porrada só Nossa Aí para evitar que destrua os carros Pode pôr lá para frente Tá, beleza Só que na frente do guincho ali Aqui, eu vou botar o meu na frente do guincho E vocês Vem a Coloca a parte de trás, tá? Vera aí Isso Isso Ó, tá trancado aqui Tá trancado aqui Gente, destranca os carros Destranca... Alfa Pular de cá, Alfa Pular de cá, Alfa Não, sou o Alfa Ah, desculpa Amigo Coloca o carro para o lado de lá, ó Atrás lá do meu, lá para frente Que ele pediu lá Vamos organizar direitinho Ajuda aí para mim, fazendo favor, amigo Ajuda Qual que você quer que eu pego? Tá tudo trancado Tá tudo trancado Tá tudo trancado Tem que estar destrancado Ó, amigo Posso colocar ali do outro lado? Pode, pode Ah, obrigado Nossa, mano Acho que eu nunca vi esse detrano tão cheio na minha vida, rapaziada Olha Ela faz curva não, tá? Ela é boa Mas não faz curva não Vai ser por filo aqui Vai um de cada vez lá para dentro Porque a coisa está séria Vai ter que colocar lá dentro É Vamos Nós vamos passar Pera que eu já falo para vocês Porque você não faz assim Coloca os carros do negão aqui E os seus ali Que foi vocês que compraram mais? Ah, é? É Não, meu Eu comprei só dois, pô Você comprou três, cara Ó, você pegou o Infinity O Infinity e esses dois aqui, ó Beleza Pede Faz fila aqui, ó Tá, peraí Quem foi que comprou Quem foi que comprou minha Minha F-Pace? Não vi não Aqui Você viu quem foi que comprou minha Você viu quem foi que comprou minha F-Pace? Não, quem? Eu Ah, foi tu? Pode trazer ela aqui? Pode, pode sim Ô, Mike Quanto que foi, Leo? Quatrocentos? Foi quatrocentos? Vai trazer um por um da fila Fica mais legal É, é isso aí Kel 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 Vou deixar o sem cubido aqui, ó Você e o menino aqui Eu vou pegar F-Pace Que o dono dela já tá lá dentro Aí Vocês achar os donos aí Os respectivos donos Já junta os dois E já pode trazer Tá? Quem tiver mais rápido aí Já pode trazer Tá? Ô, foi mal Ô, Leo Você vendeu esse? Eu tava no feirão lá Eu A C aqui é o Leo, né? O Léu, né? Léu Léu Hein, Léu Você que vendeu Ah, você vendeu pra quem esse? Eu comprei esse teu aí, ó Você vendeu pra quem, sabe? Esse aí eu acho que foi o Negão que comprou Então deixa lá Junto com os do Negão lá atrás Fazendo um favor Que ele vai vir daqui a pouco pra cá Vamos fazer os nossos Aham Essa saveira eu comprei, né? Foi Ah, ele já tá aí, ó Já faz o trâmite Tchau, bora Cadê o... Só transferência? É Dá pra legalizar Só cumprir se dá pra legalizar Ô, Telo Ascano Oi É, afim de uma melhor organização aqui Eu tô pensando, né? É... São quantos donos de carros? Você tem uma noção de quantos carros são? Eu ainda não... É melhor fazer um por cada um, né? É Por causa da dona Por exemplo Aquele cara comprou quatro carros Eu comprei três Ele comprou Também um bocado Então, assim É... A gente vai... São todos de donos diferentes São todos de donos diferentes Aí a gente vai puxando um por cada um O que você acha? Não, pode ser Vamos tentar manter aqui o mínimo possível A gente... A gente pediu um apoio aqui É, por enquanto sim Só com os três aqui Uhum Então... Vamos tentar fazer isso Três em três carros aí Bem organizadinho É... E ainda dá pra vocês atender mais um, né? Exato E só uma... Eu posso passar já Quem vai ficar responsável pelos valores dos lootings? Você consegue deixar já salvo? Eu já faço... Os próprios donos ou o comprador? Os próprios donos Os próprios donos Os próprios donos, tá? Eu não vou mexer Eu não vou interferir no valor dos leilões lá, não Eles... Se vai que eles querem abaixar, né? Eu não vou interferir com isso Por enquanto Por enquanto Mas eu vou regularizar isso aí Vou deixar... Quarta-feira o negócio vai ser bom Não, você tá falando dos valores... Você tá falando dos valores do loot? Como assim? É, porque cada loot tem um valor, né? Ah Pra dinheiro de venda Então cada loot é quatro mil reais A gente queria saber quem queria arcar com os custos, né? Se vão ser os compradores Se vão ser os vendedores Vão ser os compradores Certo Ou você acha que é o vendedor que tem que arcar? É o vendedor, né? Vai do acordo das pessoas É Se você puder perguntar Você me ajuda É, quem sabe não há próximo O que você pode fazer, tá? Você como organizador Você pode pegar os dutos Você tem do CNPJ E aí você faz uma cobrança por fora Então por exemplo Se eu paguei... Você já comprou o loot a quatro mil Você revenderia somente pelo mesmo valor Porque assim a gente mantém concentrado As pessoas que vão estar com o loot Você tem um controle total Ah, essa pessoa vendeu pra outra pessoa Ah, eu não vou precisar nem vim cá, é isso? É Se for legalizado Se for totalmente legalizado pelo governo Aí você pode sim pegar os dutos E aí aqui as pessoas só precisam vir Pra fazer o documento do carro Entendi Tá Ótimo Você precisa ser muito bem conversado com o delegado Com o delegado E aquela GMC com a minha, tá? O que? Não, fui eu não Foi um menino sem camisa 21 mil Aí já manda o doc Ah, o Alan Miura Foi por quanto, a Miura? Ixi, mano Esqueci, viu? 450, não foi? Foi um negócio assim Ô, rapaz Quem era o cara? Transfere aqui a saveira aqui Opa, deixa eu pegar a saveira aqui Ih, chefe Essa daqui é... Oi? Oi? Vou comer, gente Ahn Oi? Posso mandar os dois meninos Que você comprou vinho? O Supremo e o... Ainda não Vamos fazer uma transferência cada vez aqui Acabou que eu comprei uma moto Ô, ganhei uma moto Você comprou o Civic O Supremo, o Golf O Infinite O Golf? Aí, só ser feliz agora Ah, moleque Ó, boa Ó, dois mil Tamo junto Valeu E ainda comprei uma hornete De dois mil Vou guardar ali Pera aí Comprei uma hornete Dois mil Pera aí Pelo menos ele é espertinho Depois nós vamos ver Depois nós vamos ver Os projetinhos que a gente vai fazer Com esses carros O que a gente vai fazer Com esses carros Qual vai ser o projeto Qual vai ser o projeto Qual vai ser a ideia Deve ter um PVA caro Do carai Já vendi MFPs Oitocentos e oitenta e oito mil Tô fazendo quase um milhão Opa Tá tudo dando certinho Graças a Deus, né? Hã? Oi? Tá tudo dando certinho Graças a Deus? Tá indo Eu tenho uns pessoalzinhos aí Que tá muito na pressa E não sabe respeitar Você já xinga Mete-lhe um xingão É! Tá uma merda Esse país Não, eu achei uma viatura aí Qualquer coisa Eu falo Opa 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 Tem um negócio na mente aqui Vamos, vamos sim Eu tô querendo Olha Você vai ter que Cinco vagas liberadas aqui Cinco vagas Puxa ele lá Roubaram? Não, roubaram ou não roubaram? Você vai ter que ir lá no Detran Aí, Michael Aqui, ó Pega minha bike ali Vem cá Oi Vai passar a Suprema Vamos Entra pra dentro aí Entra pra dentro aqui Já trouxe ela? Já tá esperando lá do outro lado Bora Aí Joga o DUT na minha mão aí Opa Deixa eu fazer o documento dela aqui Peraí Ô, Michael Oi Agora quem é que comprou essa Lamborghini de minha aqui? Cara, correu Correu Ele Ele vai pagar os dois? Eu acho que é Peraí O que? Pagar os dois? O que? Pagar o DOC e o DUT Não, o DOC é teu O DOC é meu Tá, fechou Peraí Deixa eu mandar o DOC aqui Vai ficar 3.750, tá? Rapaz, se eu te falar aqui por enquanto eu não tô com isso no banco Mentira Manda tudo pra mim aqui que eu... Fechou Na hora que eu assino Depois cê... Ó, o documento meu rodado tá na porta-luva, tá? Tá, beleza Depois de muito bate-boca... Será que dá pra trocar o motor da moto? Não, não Dá pra remapear É Então é você mesmo que vai fazer isso, tá ligado? Ele deixou a minha muito brava Que eu botava azulzona Azulzona? Azulzona? Azulzona Pois é, é por isso, diferenciado E azul BB ainda A minha é ruim Hum O que que não vai aprontar agora? Peraí Acabei de resolver que eu tenho um Golf pra pegar ali ainda Tenho um Golf Você comprou um Golf também? Comprei E aí, já tá com o DUT na mão aí já? Ainda não Tá não? Ainda não Ué Como é que isso vai fazer aí? Aí o DUT é sempre por sua conta, né? E eu pago o valor do carro Não, o DUT é... É, não é? Não é isso, amigo? Que eu tinha esquecido? Ah, foi com um ano O novo comprador paga o registro O que vai vender paga o DUT Isso aí Você paga o registro e eu pago o DUT Seja aí, parceiro Manda aí pra mim Passa a identidade aí, por favor Ô, Alfa Dá pra fazer um projetinho nesse bicho aqui, não dá? Dá mesmo Hã? Dá mesmo Não dá ou não dá? Fazer o VR6 É, mano Dá pra fazer o VR6? É... Dá pra fazer um 4 cilindros nele A gente já tá com o remato Pra 4 cilindros já Ah, é? É, é... Documento Falta só documento Só Demorou Peraí, mano Ó, quem faz o golfe aí Prato aqui? Tirar o motor da ômega Ela é bonita Vai virar um VR6 Né? Opa, mano Ô Eu não sei vocês, viu? Mas eu não sei vocês Mas eu gostei disso aqui Foi bem organizado, mano Nó Vai pro nome do que esse carro aqui, parceiro Eu não sei por que o pessoal demoniza tanto o trampo do DETRAN aqui, véi Como assim? Ai, tira, tira, mano A gente tem que fazer documento A gente tem que fazer o processo legal A gente tem que andar o carro errado, né? É Não, mano Às vezes esquece também Que, por exemplo A gente compra zero lá no concessionário Aí eu esqueço de vir cá Não, mas aqui tá demais Ainda bem que a gente tá ao vivo aqui A gente tá Eu tô com a GoPro, ligada? Eu vou falar de novo Falar assim, ó Gente Compra o carro E vai direto no DETRAN Porque se a polícia parar você Vai dar ruim, mano Não é não, gente? Eu não quero E sempre dá, né, cara? E sempre dá Tem que deixar seus carros É Aí Em vez dele fazer o trabalho bom pra tu Vai fazer o trabalho ruim Que é rebocar E eu já tive o carro rebocado Rapaz Inarne Eu sei como é que é isso Show, né? Foi decepcionante Você compra o carro Paga mó grana E você vai querer rodar com o carro E o carro tá sem documento É Você vai lá Prende o carro E fica só na vontade Só na vontade É pesado, mano Tira Depois que terminar Ah, e ele é o delegado? O delegado? Não, não, não É que aqui no DETRAN A gente separa entre Categorias, digamos Aham Eu tenho uma pessoa específica Pra cuidar de treinamento Uma pessoa pra credenciar O pessoal que vai fazer loja E tal Aham Aí já pra gente combinar Certinho Pra deixar tudo já pré-conversado Em relação a como vai fazer Pra depois você só vir com o seu CNPJ E já Tudo encaminhado Show É É assim Você explicou mais ou menos pra ele Eu vou ter que ir lá no delegado ainda Pegar o CNPJ E Mais quarta Tá no processo de abertura do CNPJ ainda, né? Mais quarta-feira Já tem um evento marcado Às sete horas da noite Aí eu indo lá É Você sabe se ele tá lá? Vocês sabem Se o delegado tá por aí? No momento Não, eu vou saber Normalmente consegue contato fácil É Qualquer coisa você pega o meu contato Ou você chama a gente no meio Por favor Que a gente já Por favor Mandei pra tu aí? Caiu pra tu? Não Deixa eu te mandar o meu Vem cá, vem cá Pessoal Chegou pra mim Chegou pra mim Chegou pra tu agora? Aqui, ó Não chegou ainda Agora chegou Chegou? Oi Aí chegou Pô, aquele cara lá do Do carro preto Lá de drag Ramelô, hein? Não quis não? Poxa, sumiu o cara, mano Ô, o Kevin deu esse trem pra mim? Não, Lúcio Me deu esse negócio De presente? Que é o cara Mais chato do mundo, velho? De presente Aí eu não posso não Porque eu já fui chamado a atenção Mas eu vendo no precinho Vende no precinho pra mim Essa picape, moço? Não, me dá uma comida aí Hum, boiola Ei, aqui Pega meu contato Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Eu sou o Nando Ô, Nando Pega meu contato Eu quero ficar com essa Ford, mano Por favor Fechou? Eu não gosto muito de picape, não Pô, você tava lá lá mesmo Na resenha Na resenha Caramba, velho Nossa Eu tô precisando Eu quero muito essa picape Eu apaixonei com essa picape Por todas Minhas forças, tá ligado? E você tomou ela de mim? Só na zoeirinha Só na zoeirinha Eu já me convidei no chão Ah, é? Fui de um rede Hein? Passei meu contato pra tu Manda um oi pra mim Passei o contato Passei o contato Passei o contato pro senhor também? Pra mim já chegou, mãe Manda um oi pra eu salvar Pra eu salvar o Nando Pra eu salvar o Nando Só que o cara do drag sumiu Aí é foda E o do... E também da GSM ali também Qual que é o nome? Qual que é teu nome? O da GLC? Sumiu? É, sumiu Ela tá no seu nome, pô Não, tá O documento tá Mas eu paguei pro cara O documento tá E olha que eu mandei até o DUT pra ele, tá? Então Paguei pro cara O cara sumiu Qual que é teu nome? Que eu esqueci? Era... Qual que era o nome seu mesmo também? Eu esqueci Te lascando Nossa, mano Eu apaixonei com ela Eu queria que você Vendesse ela pra mim Pra o mesmo prestação Nossa, se fosse possível Ô, Paranda Aí você entra ali pra nós Poxa, mas é a comida Vamos sim Vamos sim Aí vai dar Aqui, ó Mas se você puder já mexer com o seu contingente E saber que quarta-feira Sete horas da noite vai ter outro Então assim Sete... É das sete às nove Então às nove O DETRAN vai vir ficar lotado Beleza Vai organizar certinho Eu vou deixar avisado eles Aí dependendo Se tiver situação Não tanto de gente que tiver aqui Não consegue deixar uma turma aqui E um tanto lá No local do evento Já pra já adiantar tudo Seria tão melhor, né? Rapaz Ia ser muito bom O cara já ia do ladinho lá com vocês E já trocava E assim Já adianta bastante Aí não acaba atrapalhando muito Porque se não vai acontecer igual hoje Porque os caras deram o lance E sumiram E sumiram Não precisa ter muita gente lá Não acabou O Leilão vai lá e transfer É dois Só dois ou um É Dois, dois, dois Não, dois fica bom Dois fica bom Eu vou guardar Eu vou fazer um dute aqui Não sai daqui não Meu careca favorito Sai daqui não Que nós vamos conversar Eu quero conversar Rivaldinho Rivaldinho? É É Para ali fora ali Que eu preciso prozear um negócio contigo Tá bom? Pera aí Sabe que isso aqui abre aí? Aham Eu vou levar essa picape pra mim Vamos lá Ô Maicão Oi Apresento só do seu telefone Para transferir aqui para o seu nome Ah tá Desculpa É que Esse evento Não deixou a gente bem Conversando com todo mundo Não, tô ligado Avisa Vitão Que o preço do leilão O preço que cair do leilão Vai ser o preço do dute Não vai ter essa Pronto meu querido Tá Obrigado Aí E agora Você tá com o dute Passar aqui agora Nossa gente Vai ter vídeo demais Eu preparando carro Porque tem carro demais Pra me mexer Mô Comprei três carros Continuei com o mesmo dinheiro Porque eu comprei três Eu comprei quatro carros Continuei com o mesmo dinheiro E ganhou a moto Mas é porque eu vendi um Valeu meu parceiro Tamo junto Cadê? 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 Eu quero saber se sobe Se desce Eu quero Mano eu comprei carro demais Não detalhe Depois que eu comprei Esses carros Tudo Você sabe o que eu vou fazer Nós vamos trabalhar Essa semana toda É mentira Nós precisamos ganhar dinheiro Manhã eu vou ficar o dia inteiro Opa moço Opa Gostaria de comprar o Eclipse Amigo Eu tô comprando nada mais hoje Valeu Oi Me passa o seu contato aí Pra depois a gente falar Sobre as melhorias aí Que podem acontecer Vamos sim Aqui ó Mandar pra tu Aí se você quiser Eu também mandei Leonardo Aí se você quiser também A gente pode Te chamar pro e-mail Só pra melhorar a comunicação Sei lá Pra gente se organizar E ficar fácil Sabe Aham Com certeza Eu acho que nem no e-mail Eu tô lá ainda Eu acho Eu tenho que configurar lá Mas já Nós já resolve isso Tá Fecho Com a coisa Se você tiver Você fica no e-mail do jogo mesmo Isso Com a coisa Se você chegar lá no e-mail Com a coisa Eu te mando uma mensagem Eu te mando o e-mail do Detran Beleza Melhor a comunicação Ninguém fica Manda no meu PV Manda no meu PV lá Tá Você tá na Cidane? Alpha Alpha Manda no PV Do Alpha fazendo favor Que eu vou entrar lá Fechou Tá Alpha Qual que é o seu e-mail lá na cidade? Pera aí Nossa Se eu quero aquilo ali pra mim Fala comigo meu amigo Vem cá Vamos conversar nós dois Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que fora mesmo Que fora mesmo Que fora mesmo Papo Não Ô Ô Ô Rivaldinha Ô Rivaldinha 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 Fala Eu quero Oito Oito Ó Eu trabalho pra caramba Por semana Certo? Ó Mel Liga Desliga Pra caramba Semana Quanto você tá querendo me vender ela? Mais de oito mil Eu não acho ela mais desse jeito aí pra comprar não Não acha mais não? Não Nossa eu me amarro Não gosto Não gosto A sorte é essa Mano joga sem conta aí no meu peito E você leva ela Demorou agora Bora é minha Vamos fazer o dude Nossa Você tá doido Nossa Eu tava disposto a te pagar Qual que é o nome dessa daqui? Qual que é o nome? É Essa daqui é a nova picape Lightning F-150 Lightning F-150? Aham Lightning Nossa Que bicha linda Nossa senhora Você já tá com o dude na mão? Tava aqui Que eu tinha pegado esse dude aqui Nossa Pra passar lá A GSM Acho que é Que ela lá Paguei pro cara E o cara sumiu Que linda Mano Brigadaço No Tamo junto É nóis Se eu passei meu contato pra tu né? Passou Qualquer coisa Qualquer coisa você me manda um oi Qualquer coisa você precisar E quarta-feira vai estar lá no evento? Puxa Claro É nóis Brigadão viu mano Ó salvou Salvou Valeu Tamo junto Vou lá arrumar ela agora Ai pai Para Eu tô igual Fito no lixo Não tô mandando ver Eu tô Caramba Caramba E o Civic Esqueci do Civic Eu fiquei tão Olha o que que eu acabei de comprar Opa Agora tá montado hein Tem que meter no documento dela? Olha no Mostra o luva aí Como é que tá o documento dela Tá no seu nome Tá aqui Tá doido mano Esse verde chama atenção hein Como que eu pego Como que eu pego No documento? Tá no porta-luva Só mentalizar o carro Isso Tá aqui Tá lightning Então É o documento dela Tá aqui Dá uma olhadinha aí Vê se tá no seu nome Como é que eu abro? Coloca no seu inventário E clica em usar Ah tá Usa Tá Não Tá emitido por Jesus de Nazaré Ahn Onde que eu sei? Cadê meu nome aqui? Não Proprietário Não do King Mas ele já assinou o DUT pra mim Eita Nossa Ele assinou o DUT Ele assinou o DUT pra mim Tento passar pro seu nome aí em tema agora Vamos lá É só trocar o ID lá Uhum 100zinho pai Ele não tinha explicado essa porra Alfa Consegui ela pro 100zinho Consegui ela por pequenas prestações de 100 mil Ô Maicon Queria pegar ali? Acabei de apanhar essa daqui Mano Ah Essa daqui eu precisava apanhar Essa aqui é bonita pra caramba também Hã? Essa aqui é bonita pra caramba também Essa é única Vamos colocar aqui? Aham Eu vou pegar o seu número de telefone e seu ID novamente Tá Então é só 2 mil né Segurado né Pô cara De novo Cara É F-750 Essa aqui é F-150 F-150 né Uhum Lightning Lightning O que eu ia saber o problema do braço O veículo Ah sim O que eu tava preto Eu já vou regularizar aqui também Ô valeu Mas aí a cor você não Não vou trocar não Já tá Já tá Com documento Só vai pagar só o valor do DOC mesmo Uhum O resto já tá tudo Já vai a caridade Sofilme, cor, suspensão, roda Show Velho Eu preciso do Alpha Ô Atilas Oi Quer comprar um Dodge Dart com V8 Biturbo? Ah rapaz Eu tô com Dodge Dart já Mas o meu não tá V8 Biturbo não Sabe? Mas Eu agora não tenho condição de comprar mais nada Agora eu vou trabalhar Ele tá querendo compreender É Eu vou trabalhar a semana inteira Pra eu comprar Mas pede ele pra levar no leilão Quarta-feira aí Já É, eu não falei isso pra ele Já que Por exemplo A gente vai precisar de dois lá, né? De dois Aham Ele já leva o dele E a gente leilou lá já Fechou Fechou? Leva lá pra segurar pro leilão É, segura pro leilão Quem sabe Olha aí, mano Teve carro lá que vale um milhão Que saiu pro dois milhão e meio Rapaz Tô falando sério Ele tá compensando Ele tá compensando Entendeu? Eu vou voltar com carro desse leilão Uai, vai É, uai Vai lá de quebradinha Vai lá de quebradinha Vai lá de quebradinha Olha o chibu Não é eu não, viu? Rapaziada O bagulho é o seguinte Ó Ajuda aí, por favor Tá precisando do que, amigo? Eu vou dar setenta mil pra ele Falta cinquenta É porque, ó Vou te falar o seguinte Hoje é o aniversário de minha neta E eu esqueci Pela criança ferrada Eu tava me pedindo Deste ano passado Eu falei que eu ia dar pra ela De pé, chute Eu jurei E ficou meio complicado, entendeu? E ó Então, no céu Eu vou dar esse meu carro Cinquenta mil? Cinco cento dez mil É, uai Não, pera aí Cinquenta mil dudes aqui? Cinquenta mil, meu parceiro Meu Deus do céu Eu vou levar atrás Você tá montado aí agora Não que tô Tô montado Pobre, né? Sem dinheiro pra botar gasolina Sabe que essa aí é única Eu não tenho É única? Só a minha agora É só a minha agora? É só a minha agora, essa? Essa? Mas aí é o estilo do dono, né? É Gente, vou lá, tá? Vou lá, valeu 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 Valeu, valeu Vou sim, escondeu, escondeu, gente Valeu É só não faz curva Tem que mexer isso aí Nossa Faz curva não, velho Ô, preciso do C Fazer um remar pra quem tá fazendo curva não Dá uma moral aqui Tenta fazer virar mais um pouquinho Ah, você aqui vira mais? Não tá abrindo nada aqui Faz pra mim Faz pra mim, por favor Vai virar mais um pouquinho aí Tem que tá feio Ah, tem quatro cilindros Tá quatro cilindros? Aham Ai Eu ganhei de graça aqui então Achou Nossa, tá com 18 Stare look 18 o quê? Ah Aumenta a mão um pouquinho aí Fazendo favor Tá ruim Vou aumentar mesmo Porque não tá fazendo curva nenhuma Assim, não pra drift Você já entendeu? Sim, sim Coloquei 39 Tá bom Salvar aqui Agora tá bom Aí, ó Agora tá fazendo curva Valeu, viu, meu querido Tamo junto Eu sei que é o Vitão, né, Vitão? É eu mesmo Ah, tamo junto Se fica muito ruim Você entra no veículo Mentaliza o 3 seu Aham Aí você vai em suspensão Stare look Aí você só aumenta ou diminui Se abaixar ele vai virar menos Se subir vai virar mais Show, show Valeu, viu Tamo junto É nóis Aham Agora tá virando Oi, meu Deus do céu Bati nele sem querer Hã? Daqui a pouco você me mata Não posso botar a música não, amigo Posso não Na hora que você finalizar as coisas certinhas suas Você vai ali no Detranco, né? Pra nós conversar Aham Vou sim, vou sim Pra acertar do leilão Aham É nóis, Vitão Tamo junto É nóis Oi Como é que é? Organizando o leilão de carro? É eu mesmo É Vai ter outro quarta-feira agora Aham Valeu, valeu Bora Ei, mano Os caras perguntando Quem que tá fazendo Eu queria saber Quem que é o cara que tá organizando o leilão aí Não Aqui, eu vou abrir o CNPJ Bora lá na Polícia Civil Só Só Eu só tenho que passar Só Como é que fala? Vamos lá na mecânica lá Que eu quero dar uma reformada nessa criança Mecânica Qualquer mecânica Pra reformar Agora tá fazendo curva Tá de 4 cilindros, tá? Dá de 4 cilindros É 4 cilindros